Na região de Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, uma fruta da Caatinga está sendo usada para produção de sorvete. Por que não pensar, não, Carlos? Aqui é um produto que todo mundo está aceitando. E aí, por que não, não é, não? Até fruta na Caatinga, da Caatinga. Vocês tomam sorvete da Caatinga, que a Caatinga é fedorente, que o açuvaqueiro é fedorente, não usa nem minante, tem que usar o minante para tirar açuvaqueiro. A Caatinga, gente, para vocês que não sabem, é sítio. No sítio tem a Caatinga, lá para dentro só é mato, aí é a Caatinga, aí lá tem uma fruta e estão fazendo e fazem sorvete dessa fruta. Mas tem gente que não sabe o que é e não entende. Eu nunca tomo sorvete desse, não, porque eu não vou comer Caatinga. Mulher, eu tive uma raiva, eu fui inventar de comprar um pastel. Mulher, pelo amor de Deus, quando você fizer seus pastéis, só vai fazer pastéis. Não bota aquela carne velha, pode não. Pastéis para a humanidade. Você querer só ganhar dinheiro do pessoal, não. Não, larga de ser ruim, mulher. Essas carnes velhas moídas que vocês botam nos pastéis para as pessoas tomarem café de manhã cedo. Pelo amor de Deus, trabalhe direito, bota uma carne boa nos pastéis. Se você não quer botar carne nos pastéis, não bota essa carne velha moída não no pastéis, não. Bota só fora da cebola. É, porque o pastéis velho está azedo. E as coxinhas que você não faz, é podre, não presta. Está fazendo mal as pessoas, a humanidade. Está errado, olha. Eu não gosto. Eu não gostei e não vou admitir, não vou mandar mais alô para vocês duas. Porque vocês duas não merecem. Porque eu não gostei da personalidade dos pastéis e nem da dona da coxinha que vende coxinha. Vocês estão ganhando dinheiro às custas do pessoal pobre, da humanidade. Gostei. Quem é, Juzu? Depois eu digo quem for. Quem é? Quem está fazendo isso que se toca, né, Juzu? Com certeza. E aí